O Gleison Carneiro perguntou, oi professor, tudo bem meu querido? Sou condutor de veículo de emergência recém formado. Eu estou com a seguinte dúvida, se eu posso licenciar um veículo e até mesmo transferir de propriedade para outro nome com multa vencida? Gleison, não pode. Não pode por quê? Quando você faz a transferência de propriedade ou quando você solicita o licenciamento, vai ser emitido um novo licenciamento. E o licenciamento do veículo está diretamente vinculado ao pagamento do IPVA, do DPVAT e das multas. Se tiver multa em atraso, pode ter multa, não tem problema, não pode estar vencida. Se ela estiver vencida, o veículo não pode ser licenciado, se ele não pode ser licenciado, consequentemente ele não pode ser transferido. Não confunda isso com o veículo com autuação. Autuação ainda não é multa. Foi autuado e aquilo está em processo para ver quais são as punições que vão ser aplicadas. A multa sempre aplica, né? Então certamente na frente vai ter uma multinha. Mas ainda não existe essa penalidade. Enquanto ele está com autuação, não tem problema. Como é que acontece hoje, quando você vai transferir um veículo e ele está com autuação? O comprador é cientificado no momento da transferência que o veículo tem autuação. Então o pessoal do ETRAN já avisa, ó, esse veículo está com autuação. Você está ciente? Estou. Então assina aqui. Porque depois esse veículo está transferido para o nome dele e quem vai ser responsabilizado em pagar é ele. Tá bom? Então com multa vencida não pode. Com autuação pode, tranquilo.